Imagens do jogo do Corinthians, antes de mostrar a reportagem do jogo, Wagner Lobb tomou um chute na costela quando ele tava dividindo uma bola, e olha que imagem incrível dele. Puxando o ar, ficou difícil de respirar. Mas foi esse lance aí, ele tropeçou, eles estavam caindo muito. E ele acabou tomando um chute, foi uma dividida infeliz mesmo ali, ó. E ele acabou ficando assim, mas ficou tudo bem com ele, voltou pro jogo, só não conseguiu fazer o gol. E cara, o Bruno Henrique, você lembra que o Abel ontem aqui falou, ah, ele fez um tratamento pro braço que ele tinha tirado do lugar, e aí lutou judô com o Bruno Maziotti, preparador lá do Corinthians, pra tirar o medo dele, que ele tava com medo de se machucar de novo, olha aí, velho. Ele acabou batendo a cabeça nessa dividida e caiu em cima do braço machucado, ó, outra vez. Ele vai fazer um treino hoje à tarde pra ver se aconteceu alguma coisa, mas ao que tudo indica, tá tudo bem com o Bruno Henrique, mas é muito azar. No próximo bloco, vamos lá naquela dificuldade, mas com um sorriso no rosto, olha só. O sorriso antes da entrada em campo disfarçava a ansiedade. Vai sair, vai sair. Tem que sair. Era o oitavo jogo de Wagner Love pelo Corinthians. Ele tentou em todas as formas. Wagner Love, girou, escapou, pé esquerdo, chute rasteiro pra fora. É o cruzamento, bola por baixo, Wagner Love desviou a bola, tocou no Valdomino e saiu. O sorriso fazia parte de um ritual, sujeção do técnico Tito. Brinquei com eles de manhã, digo, relaxa, abre um sorriso, digo, ri um pouquinho do teu erro que vai ter um pouquinho mais de naturalidade e o gol vai acontecer de maneira natural. Mas não aconteceu, não. Nem quando o Love tem tudo certo. Salve o Rafael Santos, jogou pra escanteiro. Parece uma corrente do estádio todo. Todo mundo, você até agradeceu a torcida ali no final, né? Agradeci, é legal. É bom quando você tem o apoio da torcida. Mas a trave foi mais forte que o apoio da torcida. Vamos na trave! Vim na trave, vim na trave, vim pra fora! Não tá saindo por falta de tentativa. A bola tá passando perto. O goleiro tá pegando. Tá batendo na trave. Um pouquinho de falta de tosse, porque trabalho não tá faltando. Tem zica. Acho que tem alguém aí que deve estar mandando mais fluidos aí. Vamos ver se a gente vai na igreja. Faz alguma coisa aí pra ver se os próximos jogos vão sair. A campanha Wagner Love faz logo o primeiro gol continua. Mas pelo menos o Malcom estava inspirado e fez os bons que o Corinthians precisava pra se classificar. No primeiro, um baixinho de 1,71m se inspirou em outro baixinho. Ninguém precisou saltar para aproveitar o cruzamento de Danilo. Vamos o Corinthians! No treino, a gente faz cabeceia toda vez na meta do jogo. Tabelou com Danilo e contou com a ajuda do zagueiro Valdomiro. GOOOOOOOL! 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 Artilheiro da noite e com moral de sobra. Pra falar sobre a campanha, logo, faz logo o primeiro gol. Bola bate na trave, bate no goleiro, mas que nem, ele tem muita calma, ele é muito tranquilo. Sabe fazer gol demais, só tá faltando um pouquinho detalhe. Mas quando começar a sair, como eu falei anteriormente, vai sair um, dois, três, e vai começar a passar em um monte. Mandar um salve!